Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F3 Estamos aqui hoje rapaziada numa pista como vocês podem estar vendo Que é a pista de BMX rapaziada aqui E a gente vai gravar um vídeo muito top aqui rapaziada Meu primo está lá no fundo Vamos ver o que vai ser dele, o que vai ser de mim E do meu primo aqui que está atrás das câmeras Pra gente ver quem vai ter coragem de pular aqui Eu e o meu primo lá já foi Eu fui várias vezes, o meu primo foi Uma vez, parece, ou duas, não lembro A segunda vez ele não pulou Então vamos partir aqui agora Para o vídeo, fechou? Então antes de partir para o vídeo eu quero que vocês já deixem seu like Deixem seu comentário e deixem aqui nos comentários O que vocês acham, se vocês querem que a gente traga mais vídeos Assim para vocês ou não, fechou? Então partiu para o vídeo O que vocês acham, se vocês acham? O que é isso? 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 O que é isso?